Bom, então agora vamos concluir da maneira de um senhor que se chama pela Beatriz. Há mais 20 anos, mas ela não quer dizer nada, mas eu continuo a chamar pela Beatriz. Muito obrigado por terem vindo. Bom, então agora vamos concluir. Bom, então agora vamos concluir. E aí Amém. 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 Música 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 Música